O que é isso? O que é isso? O que é isso? Orei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então É pra te piquei Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então Aham, aham Antes de ir Eu te dei Eu te dei Antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia, então